Já estão concluídas as pavimentações das ruas Varandas para o Mar e bairro Calus Golbenkian na zona nascente de Sesimbra. A rua Varandas para o Mar é uma das vias mais extensas da vila e estende-se desde a rua Mariantes de Sesimbra até ao edifício Varandas do Sol, sendo também uma das mais utilizadas, uma vez que dá acesso ao Tribunal, às praias e à unidade hoteleira que se situa na mesma zona. Os trabalhos incluíram, para além da pavimentação, a revisão das águas fluviais e domésticas, a renovação da rede de abastecimento de água, passeios e estacionamento. Na rua Bairro Calus Golbenkian, para além da via, foi também renovada a rede de abastecimento de água, arranjado o espaço exterior e instalado um moloque com tentor semi-enterrado, que otimiza os circuitos, melhora a higiene urbana, permite uma recolha mais eficiente, tem menor impacto visual, maior capacidade e é mais fácil de limpar. Estas obras fazem parte do programa de pavimentações, que está a ser dinamizado pela Câmara Municipal de Sesimbra.